Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui e nesse vídeo eu vim trazer mais um desenho pra vocês e calma lá que eu sei que você deve estar pensando em agora Mas que desenho é esse dessa pessoa que o Gui tá fazendo? Calma, o que que acontece aqui? Uma pessoa lá no Instagram me pediu pra fazer um desenho de uma amiga dela Aí eu pensei, pô, vou tentar fazer aqui, porque igual eu falei pra vocês, eu pratico um pouquinho de desenho realista aqui também Só que é mais pra questão de conseguir fazer ilustrações pra semirrealismo do desenho de anime, né? Não exatamente o desenho da pessoa Ainda assim eu faço uns treininhos sobre pra conseguir aprender cada vez mais, né? Então o que que acontece? Eu falei, pô, vou fazer aqui, então o que que acontece? Eu fiz o desenho dessa amiga dele Eu não vou mostrar a referência original aqui por questão de ética e também pra não causar nenhum tipo de desconforto pra pessoa Até porque já foi muito, ela me permitiu, né? Eu pegar e postar o desenho aqui pra vocês Que eu vou aproveitar pra passar uma dica de como que você poderia estar desenhando cabelo cacheado Que foi o que fez eu demorar demais, 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 vocês não fazem ideia de quanto tempo eu demorei pra fazer esse cabelo O desenho em si nem demorou tanto assim, mas o cabelo, Jesus amado, demorou demais, caramba Mas antes de começar a pegar e partir pra essa dica, não esquece, tá? Já se inscreve nesse canal, vê ativo sem limpar pra não perder nenhum vídeo Que toda semana eu trago dicas e conteúdos como esse pra te dar uma força Então já me dá uma vidinha também e se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo, beleza? Como que você poderia estar fazendo um cabelo cacheado? Isso aqui é uma dica, tá? Vai ser abritando pro cabelo aqui de anime, na verdade é mais voltado pro anime Só que você consegue aplicar aqui também no cabelo realista, seria o seguinte, ó Então você poderia fazer dessa forma, ó, meio que uma cobrinha que vai simbolizar aí cada uma das mechas do cabelo E depois você meio que faz uma segunda camada aí, como se fosse uma outra cobrinha pelo fundo dela, igual eu tô fazendo aqui Dessa forma você vai fazendo assim, por caixa, por caixa Na hora agora de você pegar e tá fazendo a pintura, você poderia estar fazendo dessa forma que eu tô mostrando aí também, ó Você vai puxando das pontinhas até chegar no meio, olha só, como eu tô mostrando aí agora Puxa um pouquinho, bem fraquinho assim com o lápis de uma ponta Depois você pega, vai na outra pontinha dela e vai puxando pro meio também, tá joia? Assim você consegue até mesmo tá trabalhando um pouquinho mais do brilho aqui, tá joia? Demora sim, como você tá vendo aí Não é uma coisa, é porque eu acelerei o vídeo, tá? Mas se você olhar na prática acaba demorando um pouquinho Só que é um jeito que deixa o visual bem interessante, deixa bem bonitinho Aí você pode estar aplicando a mesma coisa quando você for fazer um cabelo no geral Você faz várias mechas como eu fiz aí, vai fazendo essas cobrinhas Depois você pega, faz uma outra camadinha com elas e vai pintando dessa forma aí Eu sei que eu passei bem simples a dica, mas é aqui Eu tô voltando mais pro lado do anime, na parte de ilustração Pro lado realismo, você consegue, como eu falei, tá aplicando a mesma coisa Só que é um pouquinho mais complexo Porque você pode estar pegando e não fazendo dessa forma que eu te falei, essas cobrinhas Mas sim você delimitar exatamente como que é o formato ali do caixa da pessoa Então por exemplo, se você reparar aqui no meu, tá um pouquinho mais organizado Porque nesse caso aqui é um desenho realista que eu tô usando como exemplo Então eu não poderia estar aplicando aquela forma que eu te falei, daquelas cobrinhas Só que eu conseguiria estar pegando e aplicando a forma de pintar Que é o que eu fiz aqui em algumas situações do cabelo Porque teve algumas partes aqui que eram um pouquinho mais de brilho, outras um pouquinho menos Aí eu tinha que me adaptar aqui na hora de pegar e fazer o sombreamento, tá joia? E na hora de você fazer colorido também não é tão diferente Exige um pouquinho mais de técnica que você também conseguiria fazer E só um detalhe, tá? Eu sei que você também deve estar reparando Que eu peguei e comecei a fazer um desenho à mão livre Eu fiz dessa forma, só que eu não recomendo vocês fazerem, tá? É que eu tava com um pouquinho de pressa Eu já tinha feito um bom estudo também do desenho antes Pra depois chegar nessa parte aí E também, eu falei pra pessoa que eu também tava meio assim com pressa Aí por isso que eu falei pra ela, eu me tirei um pouquinho dessa culpa aí Que eu não queria demorar tanto Porque eu sabia que quando eu bati o olho na referência, nesse cabelo aí Eu ia demorar pra caramba De qualquer forma, eu me esforcei o máximo pra pegar um trabalho legal Resumindo, né? Se for fazer um desenho realista Não façam como eu fiz aí, à mão livre, tá bem? Utilize de alguma técnica, de algum recurso, de algum método Pra você pegar e tirar o esboço aí do desenho Pra começar a fazer ele Dessa forma você vai fazer certinho, milimetricamente aí Porque diferente de um desenho de anime O desenho realista existe que você seja mais preciso E pra isso, se você tiver interesse Eu recomendo esse treinamento aqui, ó Do Thiago Rodrigues Que é o Desenhando Sem Dom Só que o Thiago tem um módulo específico Olha só, tem um módulo 3 Só pra pegar e falar sobre como você poderia estar tirando o esboço aqui do seu desenho Como você poderia estar fazendo o esboço Aí que ele passa várias dicas e vários métodos que você pode estar utilizando Por exemplo, esse daqui das linhas guias Ele vai mostrando passo a passo Olha só, são aulas bem grandes, ó De 40 minutos Que você consegue estar pegando a ideia E aprendendo como que faz um esboço muito bacana e bem assertivo, tá? Fora, todo o restante de outras aulas que ele pega e passa várias dicas E ensina você a como pegar e fazer um desenho realista aqui Colorido Que passa muita coisa bacana, muito conteúdo Super recomendo pra você Já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como que ele é por dentro Então eu não vou me estender tanto aqui Vou deixar aqui no card, você pode dar uma dedinha depois E se você tiver interesse Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Super recomendo, tá? Ele passa muita dica E ensina passo a passo Pessoal, uma outra dica pra vocês seria o seguinte, tá? Pelo menos quando você for fazer esse desenho que é preto e branco Eu até falei isso aqui em outros vídeos Mas na hora de sombrear Seria bem interessante se você não tiver um esfuminho Você poderia estar utilizando, como eu fiz aí, um cotonete Ele vai ajudar bastante você a conseguir pegar E espalhar a parte aqui do grafite Sem pegar e estar utilizando o dedo Também você poderia estar fazendo Só que de forma que eu consegui deixar bem espalhadinho Bem certinho aqui, tá joia? Ajuda pra caramba Agora se você tiver um esfuminho Seria bem interessante também, fechou? Bom pessoal, espero de coração que vocês tenham curtido Eu sei que é um pouquinho difícil falar isso Já que vocês nunca sequer viram essa pessoa na vida Só que ainda assim, espero que essas dicas aqui Apesar de também terem sido poucas Tenho conseguido contribuir de alguma forma pra você E pelo menos, de qualquer forma Tenha te entretido esse vídeo aqui, tá joia? Espero mais uma vez que você tenha curtido Se inscreva nesse canal Porque você não traga dicas contra outros pra te dar uma força E também, pra poder te entreter de alguma forma Espero mais uma vez que tenham gostado E fui! Transcrição e Legendas por Quintal Se inscreva no canal